Nós vamos falar hoje sobre literatura. Vou apresentar para vocês alguns livros pelos quais você pode comprar para lhe trazer informações incríveis de como cultivar as orquídeas, de como descobrir as nomenclaturas delas e também como elas vegetam nos seus habitats naturais. Aqui tem razão! Lá que lá que lá! Literatura, para conhecer um pouco mais sobre as orquídeas, nem sempre foi algo fácil de se encontrar. Mas isso vem mudando. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Amigos orquidóforos que cultivaram orquídeas nas décadas dos anos 70, 80, sabem bem a dificuldade que era encontrar uma simples literatura que falasse sobre como cultivar orquídeas. Existia já naquela época muita descrição de orquídeas, onde vegetavam, suas natividades. A questão é que uma coisa é você saber descrever uma orquídea, conhecer o nome dela. Outra é saber cultivar. Esse era o grande desafio daquela época. Outro grande desafio daquela época era que esses livros eram escritos fora do nosso país, tendo que ser traduzidos para o Brasil. E somente assim a gente pôde conhecer o quão maravilhoso é o mundo mágico das orquídeas. Aqui tem mais de 5 quilos de história ao longo de pelo menos um século de muita literatura sobre orquídeas. Para você que quer conhecer um pouquinho mais as formas de vida de todas essas meninas. Bem, se você começar a ler esses livros do passado, logo você vai perceber que dicas de cultivo é algo que você não vai encontrar. Mas o que você vai encontrar é um amor incondicional de homens que entraram na mata para desmistificar essas orquídeas, desenhando com as suas próprias mãos, para que nós tivéssemos esse material. Já Decker escreveu um livro abrindo caminho, não só para as nomenclaturas, mas já começando a iniciar a falar um pouco sobre cultivo. E saindo do século passado para o presente, a gente tem hoje uma literatura muito rica. Muitos livros já foram escritos. Hoje eu vou apresentar para vocês os livros escritos pela AOSP, a Associação Orquidófila de São Paulo. Esse é o primeiro livro que foi escrito pela AOSP. Vou apresentar para vocês também este livro incrível, escrito pela minha amiga Márcia Sanimorimoto e Denetiro Watanabe, que infelizmente já não está mais entre nós. Mas deixou junto da minha amiga Márcia um grande legado para todos nós orquidófilos. Dentro deste livro, você vai encontrar mais de 500 fotografias de orquídeas. Todas elas ilustradas e também contendo informações sobre os seus habitats naturais, temperaturas ideais, tipo de sombreamento. É realmente incrível, caso você tenha interesse em conhecer orquídeas e também saber um pouquinho mais sobre como você pode cultivar. Esse aqui foi ajudado pela minha amiga Márcia Sanimorimoto. O livro é bem atual, com fotografias incríveis que revelam não somente as espécies, os gêneros, mas também os meios de cultivo. De uma forma que você possa ver as orquídeas que você talvez não conheça, para que você possa adquirir. Você também pode estar adquirindo a revista da AOSP. Essa daqui é de número 27. Você pode estar adquirindo todas as outras revistas que antecedem esta aqui. Através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você vai poder entrar para adquirir tanto o livro, assim como a revista. Lá você pode assinar essa revista aqui, no qual é trimestral. Essa revista é editada pelo nosso amigo Marcos Antônio Campassi. Ele que é um dos maiores descritores de orquídeas do nosso país, no qual eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Além das informações atuais sobre tudo o que está acontecendo no mundo orquidófono, essa revista traz também informações sobre as exposições que estão acontecendo pelo Brasil. Você vai cruzar também aqui os orquidades que fazem parceria. Gostaria de enfatizar aqui a matéria que foi trazida na revista da AOSP, de número 27, onde diz aqui, orquídeas em perigo, destruição invisível. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com você. Todo orquidófono tem como desejo entrar na mata para pegar uma orquídea, para ter o prazer de dizer que possui uma orquídea nativa dentro do seu orquidário. O problema é que essas pessoas não sabem como fazer isso. E além de não saber como fazer isso, ainda tem a ideia de fazer algo ainda pior. vender as orquídeas, retirando ela de um grande pedaço da sua natividade, da sua vegetação, daquela região, para colocar à venda. E onde tem oferta, sempre tem procura. A revista da AOSP, de número 27, traz a todos nós a informação desastrosa do mercado negro das orquídeas. Isso mesmo, pessoas que têm entrado nas matas, retirando orquídeas dos seus habitats para vender a preço de banana. Esse vídeo rodou aí as redes sociais nos últimos tempos. Trata-se de uma senhora que está deslumbrando tudo o que está vendo ao seu redor. Orquídeas que foram retiradas da natureza e que estão ali para venda. Observe a quantidade de orquídeas que foram retiradas da natureza. Enquanto ela se deslumbra, meu coração se parte, assim como de muitos de nós, orquidófilos. O interesse dos homens em coletar orquídeas na natureza já existe há muitos séculos atrás. Graças a isso, a gente conseguiu ter, hoje, o conhecimento de todas essas orquídeas que temos à nossa disposição no cenário orquidófilo de hoje. Mas vale lembrar que para isso ser feito, é preciso ter responsabilidade. O Matheus se refere a essa responsabilidade de maneira que nós possamos entrar na mata para coletar orquídeas pelas quais, de repente, não foram descobertas ainda. Do mesmo modo como o Lindley lá atrás e tantos outros homens fizeram e trouxeram para os dias de hoje as orquídeas que podemos ter no nosso orquidário. Para você fazer como o Lindley fez lá no passado, assim como os outros homens, é preciso você saber algumas coisas, do tipo que você seja um biólogo, um pesquisador ou um botânico. Sempre informando a guarda florestal sobre o que você vai fazer. Se você não é um botânico, não é um pesquisador, não é um biólogo, entrar na mata para retirar uma orquídea é crime e você pode ser preso por isso. Eu entendo que o fato de acontecer as pessoas entrarem e fazer aquilo que fizeram nas cenas que vocês puderam ver é porque, infelizmente, nós não temos um sistema de fiscalização que seja eficaz contra esse tipo de crime que acontece aqui no Brasil e pelo mundo todo. Outra situação que eu quero chamar a atenção também é para os desmatamentos. Por muitas vezes, esses desmatamentos acontecem também de modo clandestino, onde acontece de não ter critério nenhum para esse tipo de desmatamento e também as espécies, gêneros, não me refiro somente às orquídeas, mas a todo o mundo vegetativo e animal que vive naquela localidade. Com isso, colocando em risco as espécies de animais, vegetais, que, lamentavelmente, vão correndo cada vez mais o risco de extinção. Carlinhos, uma honra ter você aqui com a gente, apresentar você para todo o pessoal do meu canal aí. Você é um grande mestre, uma enciclopédia de pessoa que está aqui sempre com a gente no Jardim Botânico. Carlinhos, seja muito bem-vindo ao meu canal, Carlinhos. Obrigado. Carlinhos, a gente está tratando da matéria que se refere às retiradas das orquídeas na mata. Essas orquídeas, na verdade, são compradas por pessoas leigas que veem nessa oferta uma possibilidade de possuir uma orquídea rara, uma orquídea nativa. Vale a pena essa pessoa comprar uma orquídea tendo ela cortada da natureza, Carlinhos? De forma nenhuma. Você vai estar agredindo o ambiente. Lá no ambiente existem pequenos seres que dependem dessas plantas para continuar a existência deles. O erro maior do ser humano, quando compra uma planta dessa, é achar que está trazendo uma planta que vai conseguir cultivar. É engano. Ela vai sair do seu habitat, vir para um habitat totalmente diferente ao que ela vegeta e, com certeza, ele vai acabar perdendo essa planta. Algum pode ter algum sucesso, mas é o mínimo. E não acaba compensando de forma nenhuma retirar orquídeas da mata. Carlinhos, e ainda nesse assunto, hoje existem muitos orquidários reproduzindo orquídeas. Não há nenhuma necessidade de entrar na mata para fazer retirada de orquídeas, não é, Carlinhos? Puxa vida, tenho pregado tanto isso nas reuniões do circo orquidófilo sorocabano. Tenho até implorado para as pessoas. Cada vez que você tira uma planta da mata, além de prejudicar uma coisa enorme à natureza, você acaba criando situações de não cultivar e perder. Por que fazer isso, sendo que existem tantos profissionais na área vendendo plantas maravilhosas, já melhoradas, que podem ser, até dá muito assim, dá visão, a forma, a perfeição da confecção daquela planta. Aquela ilusão, como você falou, de ter uma planta da mata, porque é nativa, perde o sentido quando você tem coisas tão boas para se comprar. A indústria da orquídea está aí, está presente, cada ano ela tem melhorado mais. Ela melhorou muito a triane, ela melhorou muitas plantas de grande porte, melhorou muito a valquiriana, tem melhorado as micro plantas. Então, para que tirar da mata, sendo que tem um verdadeiro parque industrial produzindo muitas orquídeas aqui no Brasil. Mas se diante de tudo isso você ainda vai se arriscar, então veja o que o nosso mestre Carlinhos deixa como mensagem para você. Vejam bem, a Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, coletou muita planta por esse Brasil afora, há 30, 40, 50, 60 anos atrás. E lá naqueles tempos já existia um critério para se fazer coleta. Não é chegar e arrancando tudo que encontra e enfiando dentro de saco. Tem que ser criterioso, selecionar o que vai pegar, pegar pedaços dessas toceiras, nunca tirar a toceira inteira. E quando encontrar plantas solitárias que não tiver quantidade para se trazer, não traga nada, deixe todas lá. Se o leigo entra a fazer um trabalho desse na mata, só pode resultar em destruição. Muito obrigado por sua participação, que enriqueceu aqui essa matéria, tenho certeza disso. Por favor, Fábio, cada vez que você precisar, sempre as ordens. Obrigado, querido. Nada. A natureza é realmente incrível. Para entendê-la, é preciso estar com ela. A natureza é realmente incrível. É preciso amar a orquitas. Nesse vídeo eu vou dedicar a todos os amigos da OSP. Em especial a minha querida amiga Márcia Sanimurimoto, também em memória de Denitiru Watanabe e um dos fundadores da OSP, nosso querido amigo que também faleceu, o Jorge Kawasaki. Com mais de 50 anos de história, a OSP também traz para vocês um livro sobre justamente o Jorge Kawasaki, um grande idealista que contribuiu muito com a orquidofilia. Então fica aqui os meus mais sinceros votos de agradecimento. Queridos amigos, eu vou ficando por aqui. Os livros que vocês viram, esses livros mais antigos, alguns desses livros eu consegui em lojas de sebo, que são aquelas lojas de livros bem antigos, que fazem venda de livros antigos. Assim também como o Mercado Livre é uma opção para você estar buscando essas literaturas mais antigas, tá certo? Já as atuais, não esquece, está aqui na descrição do vídeo, para você, por exemplo, estar comprando o livro da OSP. Assim também como poder assinar a revista que é trimestral, tá ok? Então espero mais uma vez ter contribuído com todos. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. O que é isso?